Eu vou fazer o gol Não vai não, eu vou agarrar Eu falei que eu não quero vocês brincando de bola dentro de casa Se quebrar alguma coisa, vocês vão se ver comigo Ele se prepara e chuta Ah, não acredito Eita, você quebrou Eu não, você que espalmou e a bola pegou no vidro Você que quebrou O que eu falei pra vocês dois? Quem quebrou isso? Vai ser a minha melhor ficarice Mãe, foi ele Ah, eu sabia Não mãe, é mentira dele Eu falei pra você não brincar de bola dentro de casa Raul, minha mãe é muito brava, vive me dando sem mão Raul, se eu não fizer as coisas, apanha eu e meu irmão Raul, minha mãe é muito brava Repete, se você tiver coragem, eu não sou nada disso do que você tá falando É mãe, dá pra perceber mesmo que não é Ha, 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 ha Obrigado.